Bem, alunos, vamos então continuar com as nossas combinações. Na aula anterior, nós finalizamos com essa questão aí, questão 63. E no finalzinho, eu fiz um comentário que eu quero corrigir, conforme resolvido, está aí. Aqui, marido e mulher estão fora, no caso 1, nós encontramos 28 grupos. E no caso em que marido e mulher estão no grupo, 70. Então, somando, total 98 grupos, cumprindo as condições do problema. Então, com marido e mulher fora, 28 grupos. Com marido e mulher no grupo, 70, total 98. Vamos adiante. Questão 67. Uma equipe formada por dois arquitetos e três engenheiros será escolhida entre cinco arquitetos e seis engenheiros. De quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser formada? Então, olha só, nós temos o seguinte, o que nós temos? Cinco arquitetos. E seis engenheiros, né? Seis engenheiros, muito bem. A equipe vai ser formada por dois arquitetos, né? Então, dois arquitetos e três engenheiros, né? Tá, então, nós temos cinco arquitetos, seis engenheiros. Vamos formar uma equipe composta por dois arquitetos e três engenheiros. Muito bem, vamos ver qual a solução, então. Olha só. Suponhamos que eu escolha o arquiteto, sei lá, aqui, ó. Eu escolho aqui A e B, né? Nessa ordem. Suponhamos aqui C, D e E. As pessoas. Observe que se eu escolher A e B ou escolher B e A é a mesma, vai formar a mesma equipe, né? Se eu escolher nessa ordem depois C, D e E os três engenheiros. Se eu mudar a ordem de escolha D, E, C vão ser os mesmos engenheiros. Então, é um problema que a gente percebe que a ordem não importa é um problema de combinação. Então, de quantas maneiras eu vou escolher os arquitetos? Então, veja bem. Olha só. Vamos ver de quantas maneiras eu vou escolher os arquitetos. Então, eu quero escolher dois em cinco onde a ordem não importa. Então, é combinação de cinco dois a dois, né? Então, combinação de cinco dois a dois. Isso dá fatorial de cinco. Aqui é o fatorial de cinco menos dois. É fatorial de três vezes fatorial de dois. Então, fica cinco vezes quatro vezes fatorial de três sobre fatorial de três fatorial de dois. Cancelou. Cinco vezes quatro vindo sobre dois derras, né? Vindo sobre dois derras. Agora, os engenheiros. Vamos ver aqui. Os engenheiros. Muito bem. Eu quero escolher três em seis. Três em seis. Onde a ordem não importa. Então, vai ser combinação de seis três a três. Então, vai ficar fatorial de seis fatorial de seis menos três dá fatorial de três vezes fatorial de três. Então, isso vai dar seis vezes cinco vezes quatro vezes fatorial de três. Aqui, ó. Sou fatorial de três vezes fatorial de três. Né? Então, cancelou. Cancelou. Fatorial de três é seis. Cancela isso com eles. Fica cinco vezes quatro. Vinte. Então, agora, olha só. Eu consigo escolher dez equipes aqui com dois arquitetos e vinte equipes com três engenheiros. Mas, para a equipe toda, eu preciso de dois arquitetos e três engenheiros. Então, para cada uma dessas equipes, eu posso associar com vinte equipes de três engenheiros aqui. Para cada uma, aqui, ó. Nesses dez, eu associo com vinte aqui. Portanto, a nossa resposta vai dar dez vezes vinte. Vão dar duzentos, duzentas equipes compostas por dois arquitetos e três engenheiros. Tá aí. Vamos adiante. Questão meia nove. Ó. As retas R e S representadas abaixo são paralelas. Letra A. Quantas retas distintas ficam determinadas pelos dez pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Então, vamos ver aqui. Olha só. Essa letra A. Tá. Vamos ver se a gente faz essa letra A aqui. Muito bem. Para traçar uma reta, eu preciso de dois pontos, né? Então, dois pontos. Ele quer saber quantas retas ficam determinadas por esses dez pontos. Para traçar uma reta, então, eu preciso de dois pontos. Observe que esses pontos aqui, ó, que estão sobre a reta R, que são seis, eles vão determinar uma única reta. E a mesma coisa aqui, ó. Esses quatro pontos aqui vão determinar uma única reta. Então, ó. Quaisquer dois pontos que eu ligar aqui vai determinar uma reta e aqui também só uma. Então, eu já tenho duas, né? Que são a reta R e S. Agora, por exemplo, eu poderia traçar essa reta aqui, ó. a reta que passa pelos pontos aqui, ó. Poderia ter essa aqui e assim por diante, ó. Tá? Veja bem. Então, para formar uma reta aqui, por exemplo, eu posso pegar um ponto, cada ponto desses aqui eu posso associar com os outros quatro ali, ó. Por exemplo, ó. Essa aqui eu poderia associar aqui, ó. Com esse e ainda com aquele lá, ó. Teria quatro retas já. Isso eu posso fazer para cada um dos seis pontos aqui, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vai ficar mais seis vezes quatro. Então, vai ficar dois mais vinte e quatro. Então, vão ser vinte e seis retas que eu posso formar utilizando esses pontos aí das retas R e S. Vamos ver a letra B. Agora, eu quero saber quantos triângulos distintos ficam determinados por esses dez pontos. Então, vamos copiar essa questão aqui para a gente fazer mais adiante. Veja bem. Eu vou traçar aqui essas retas na situação que elas estão. São duas retas paralelas. essa, né? Tá aqui uma. Tá aqui outra. Né? Agora, vamos assinalar. Eu tenho seis pontos na reta R. Então, aqui tá a reta R. Aqui a reta é essa. Tá? Então, são seis pontos aqui. Então, aqui tá o ponto A. depois ponto D, né? Aqui depois C, D, aqui o ponto E, aqui o ponto F. F. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. De A até F. E agora, mais quatro pontos na reta S. Então, aqui. G, H, I, né? e J. Tá aí. Ele quer saber quantos triângulos distintos ficam determinados por esses pontos. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Para determinar um triângulo, ter um triângulo, eu preciso de três pontos não colineares. Então, eu não posso pegar, por exemplo, os pontos A, B e C ou C, D, E. São pontos alinhados, são pontos colineares. Então, não formam triângulos. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, eu poderia pegar dois pontos em R e um ponto em S ou dois pontos em S e um em R. Então, nós teríamos isso aqui. A primeira situação, eu vou pegar dois pontos de R e um ponto de S. Eu vou pegar dois pontos em R e um ponto de S. mas veja bem, olha só. Se eu pego aqui, olha só, o triângulo A, B, G e esse triângulo aqui, B, A, G. Então, A, B, G, B, A, G. É o mesmo triângulo. Então, é um caso de combinação. Então, aqui tem combinação. Eu quero pegar dois pontos em R. Se eu pegar A, B, nessa ordem, ou B, A, é a mesma coisa. Então, são seis pontos. Eu quero escolher dois em seis. Então, vai ficar combinação de seis, dois a dois. Tá? Vezes... Agora, eu quero escolher um ponto aqui. Vezes combinação de quatro, um a um. Tá? Muito bem. Depois, eu vou explicar por que vezes. Vamos fazer a conta aqui. Então, vai ficar fatorial de seis. Seis menos dois, quatro. Então, fatorial de quatro, fatorial de dois. Vezes... Aqui fica fatorial de quatro sobre quatro menos um, três. Então, fica três fatorial. Quatro menos um, três. Agora, vezes fatorial de um. Então, isso aqui vai dar seis vezes cinco, vezes fatorial de quatro. Sobre fatorial de quatro, fatorial de dois. Vezes... Aqui... É... Quatro... Vezes três fatorial. Três fatorial vezes um fatorial. Ó, quatro fatorial com quatro fatorial cancela. Esse três fatorial com esse também cancela. Então, ficamos aqui, ó. Com seis vezes cinco. Seis vezes cinco, trinta. Sobre dois, quinze. Vezes... Aqui vai ficar quatro sobre... fatorial de um é um. Então, vezes... Então, vão ser sessenta triângulos que eu posso formar pegando dois pontos em E e um ponto em S. Agora, por que multiplicação? Olha só. Eu posso pegar quinze pares de pontos aqui, ó. Na reta R. Quinze pares. Pra cada par desses que eu pegar, eu posso associar com um ponto aqui pra formar um triângulo. Então, são quatro escolhas que eu posso fazer em S. aí eu posso fazer quinze escolhas na reta R. Quinze escolhas de dois pontos, né? Então, pra cada par desses, eu associo com quatro pontos aqui e vamos formar quatro triângulos. Então, vão ficar quinze vezes quatro, sessenta. Então, são sessenta triângulos. Agora, vamos ver aqui, ó. Na segunda parte aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto de R e dois pontos dois pontos de S, né? Na primeira, eu peguei dois pontos em R e um ponto em S. Agora, eu vou pegar um ponto em R e dois pontos em S. Então, vai ficar. De quantas maneiras eu escolho um ponto em seis? Então, combinação de seis, um a um, vezes. Agora, dois pontos em quatro. Então, combinação de quatro, dois a dois. Então, vai ficar, ó, fatorial de seis sobre seis menos um, cinco fatorial, vezes um fatorial, vezes. Aqui fica quatro fatorial, dois fatorial, vezes dois fatorial, né? Porque é quatro menos dois, dois. Então, ficamos, ó, seis vezes cinco fatorial, sobre cinco fatorial, vezes um, né? Já podemos deixar indicado um. Isso aqui, vezes, ó, quatro vezes três, vezes dois fatorial sobre dois fatorial vezes dois, né? Porque dois fatorial é dois. Cancelou isso com esse. Então, olha o que nós temos. Esse fatorial de cinco com esse fatorial de cinco cancela, fica seis sobre um, seis, vezes, ó, quatro vezes três, doze, sobre dois, seis. Então, olha só, eu posso fazer seis escolhas, né? Em R, vou escolher só um ponto, então, eu posso fazer seis escolhas. Como em R, se eu vou escolher dois pontos, eu posso fazer seis escolhas. Vão ser seis pares de pontos. Para cada par desse, eu associo com um ponto de R. Então, seis vezes seis vai me dar trinta e seis. Então, eu já tenho aqui, ó, esses sessenta triângulos, e agora esses trinta e seis. Então, a minha resposta vai ser sessenta mais trinta e seis. Vão ser noventa e seis triângulos ao todo. Vamos ver mais. Vamos ver aqui. Agora tem essas aí, ó. Letra C, D e E. Vamos ver aqui, ó. Então, tem que fazer de novo aqui a ilustração aqui. Vamos colocar aqui. as retas R e S. Tá, deixa eu ver aqui. Ai, ficou melhor. Tá, então, aqui estão as retas. R, que é a reta S. Então, vamos colocar os pontos aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São eles. A, B, C, D, E, e F. Agora aqui tem quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Então, são os pontos. G, H, I, J. E nós vamos fazer agora a letra C. Vamos lá. De todos os triângulos determinados por esses dez pontos, quantos tem como verso o ponto H? Então, veja bem. Eu posso fazer o seguinte. Olha só. Escolhendo dois pontos em R e somente o ponto H em S. Então, escolhendo apenas dois pontos em S e H. Então, vamos pôr aqui. Então, dois pontos. Então, são dois casos aqui. Vamos separar aqui. Então, dois pontos em R e H pertencente a S. Então, vamos ter triângulos assim. Tem que saber quantos triângulos são determinados por esses dez pontos como verso o ponto H. Então, estou tomando dois pontos em R e o ponto H em S. É uma maneira de formar triângulos tendo H como vértice. Então, vai ficar. De quantas maneiras eu escolho dois pontos em R? Então, combinação de seis, dois a dois. Agora, o H em S é só um. Então, isso fica fatorial de seis. Aqui, fatorial de quatro. Fatorial de dois. Vezes um é ele mesmo. Fica seis vezes cinco. Vezes fatorial de quatro. Aqui, fatorial de quatro. Fatorial de dois. Cancelou, cancelou. Seis vezes cinco, trinta. E por dois, quinze. Então, quinze desses triângulos tem dois vértices em S e o terceiro vértice é o ponto H. Agora, o outro caso, nós vamos pegar dois pontos em S, mas sendo o H um deles. O H nós vamos pegar, então, aqui. Então, segundo o caso, nós vamos pegar um ponto, um ponto em R e dois pontos em S. Mas lembrando que o H é um desses pontos. Então, está aí. Então, primeiro foi dois pontos em R e H em S. Agora, um ponto em R e dois pontos em S, mas sendo um desses pontos o H. Então, veja bem. De quantas maneiras eu escolho um ponto em R? Então, vai ser combinação de seis um a um vezes. Agora, veja bem. Eu quero escolher dois pontos em S, dois pontos em S, mas um deles é o H. Se o H é um deles, eu tenho que escolher só mais um. O H já é um desses pontos. Então, eu tenho que escolher um em três. Então, vezes combinação de três um a um. Então, isso aqui já dá seis vezes três, fazendo os cálculos, dezoito. Então, olha só. Eu tenho esses quinze triângulos aqui mais esses dezoito. Portanto, a resposta vai ser quinze mais dezoito. Então, são trinta e três triângulos. Essa letra C, trinta e três triângulos. Está aí. Muito bem. Vamos para a letra D. Eu vou copiar aqui. São duas aqui. Vamos ilustrar de novo. Então, aqui R, S e os pontos. Então, aqui B, C, D, E, F. Agora aqui, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Então, G, H e J. Então, vamos ver a letra D. Vamos lá. Letra D. De todos os triângulos determinados por esses dez pontos, quantos têm um lado contido na reta R? Olha só. Quantos têm um lado contido na reta R? Então, se um lado está contido na reta R, veja bem, eu posso, então, se tem um lado contido na reta R, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escolher um ponto aqui, vou ter que escolher um ponto em S, para ligar a esse lado. Então, eu escolho um ponto aqui. Aqui. Estou se tendo determinado por esses dez pontos, enquanto se tem um lado contido na reta R. Deixa eu ver aqui. Um instante. Aqui. Ah, tá. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho que pegar um lado aqui na reta R, eu vou pegar dois pontos em R e um ponto em S. Não vamos fazer isso. Então, vamos pegar dois pontos em R e um ponto em S. Então, vai ser dois pontos em R e um ponto em S. Tá certo? Então, eu quero que um dos lados esteja contido na reta R. Então, se eu pego dois pontos aqui e um em S, então, eu vou ter um lado triângulo contido na reta R. Um lado triângulo está contido na reta R. Então, de quantas formas eu escolho dois pontos em R? Então, vai ser combinação de seis, dois a dois. Como eu quero escolher um ponto em S, combinação de quatro, uma um. Então, vai ficar fatorial de seis, aqui, fatorial de dois, seis menos, perdão. seis menos dois, quatro. Aqui, fatorial de dois. Vezes, aqui fica, fatorial de quatro, quatro menos um, três, fatorial de um. Então, fica seis vezes cinco, vezes fatorial de quatro, aqui, fatorial de quatro, fatorial de dois. Vezes, aqui, fica quatro, vezes fatorial de três, fatorial de três, fatorial de um. Cancela esse com esse Vou cancelar esse com esse Então ficamos com o seguinte 6 vezes 5, 30 E por 2, 15 Aqui vai ficar 4 sobre 1 4 Então vão ser 60 triângulos 60 triângulos Tem um lado em R Tem um lado contido em R É isso aí Vamos ver aqui Que nesse espaço aqui Dá para nós fazermos a letra E A letra E Agora quantos quadriláteros Convexos, distintos Ficam determinados por esses 10 pontos Então veja bem Para determinar um quadrilátero aqui Eu preciso de 4 pontos Por exemplo, eu poderia pegar esses 2 pontos aqui Ligar assim Esse aqui é um quadrilátero Eu tenho aqui O quadrilátero Então por exemplo Esse quadrilátero aqui A B G H Seria um quadrilátero Convexo Eu poderia também Por exemplo Pegar aqui Esse quadrilátero aqui Olha só Vou pegar os Deixa eu Fazer o seguinte Posso pegar então Aqui E esse aqui Por exemplo Eu estou falando quadrilátero aqui C E C E E E E J Tá É um quadrilátero Convexo Muito bem Agora quantos Observe que para Determinar um quadrilátero Convexo aqui Eu preciso escolher 2 pontos em E 2 pontos em S É isso que eu vou fazer Então Vamos escolher 2 pontos Em R E 2 pontos Em S É isso que eu vou fazer 2 pontos em R 2 pontos em S Então de quanto Eu escolho 2 pontos Em 6 Que são 6 pontos Então vai ficar Combinação de 6 2 a 2 E agora 2 pontos em S Combinação de 4 2 a 2 Então isso fica Fatorial de 6 6 menos 2 4 Fatorial de 2 Vezes Aqui fica Fatorial de 4 4 menos 2 2 Vezes fatorial de 2 Então isso fica 6 vezes 5 Fatorial de 4 Aqui fatorial de 4 Fatorial de 2 Vezes 4 vezes 3 Vezes fatorial de 2 Fatorial de 2 Fatorial de 2 Esse com esse Esse cancela, esse com esse cancela. 6 vezes 5, 30, sobre 2, 15. Agora aqui, 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. Fazendo essa conta aqui, vão ser 90. Então, 90 quadriláteros eu posso formar com esses 10 pontos. É isso aí. Vamos ver. Próximo. Questão 70. Questão muito interessante. Em um plano, 5 retas paralelas. Está aqui as retas. 5 paralelas distintas. Então, está aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Concorre com 6 retas paralelas também distintas. Está aqui. 6 retas paralelas distintas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aí. Formando a seguinte rede. Quantos paralelogramos distintos ficam determinados por essas retas? Então, para determinar um paralelograma, olha o que eu vou fazer. Olha só. Se eu pegar, por exemplo, veja bem. Se eu pegar essa reta aqui, vamos considerar esse paralelograma aqui. Quer ver? Vamos considerar esse paralelograma aqui. Vamos ver esse paralelograma aqui. Olha só, pessoal. Para determinar esse paralelograma, o que eu fiz? Eu escolhi... Eu escolhi essa reta e essa. E eu tive que escolher essa reta e essa. Ao fazer essas escolhas, o paralelograma fica determinado. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos escolher, por exemplo, esse paralelograma aqui. Quer ver? Esse paralelograma aqui. Vou escolher esse aqui. Veja bem. Como é que eu determinei esse paralelograma? Escolhendo essas duas retas. Essa e essa. Olha aí. E essas duas aqui. Vendo? Então, foi isso. Então, o problema é escolher. Para determinar o número de paralelogramas, eu tenho que escolher duas retas entre essas seis e duas retas entre essas cinco. Feito isso, fica determinado para o paralelograma. Então, a questão é... Então, vamos escolher duas retas aqui em seis. Nessas seis aqui. Então, vai ficar combinação de seis, dois a dois. Vezes. Vamos ver por que depois. Agora, eu quero escolher duas retas em cinco. Então, vezes combinação de cinco, dois a dois. Então, vai ficar fatorial de seis. Seis menos dois. Quatro. Dois fatorial. Vezes. Aqui fica fatorial de cinco. Aqui, três fatorial. Dois fatorial. Então, isso vai ser seis vezes cinco. Vezes quatro fatorial. Sobre quatro fatorial. Dois fatorial. Vezes. Cinco. Vezes quatro. Vezes três fatorial. Aqui, três fatorial. Dois fatorial. Cancela. Cancela. Esse também com esse. Seis vezes cinco, trinta. Divide por dois, quinze. Vezes. Agora aqui, ó. Cinco vezes quatro, vinte. Divide por dois, dez. Quinze vezes dez. Então, são cento e cinquenta paralelogramos. Cento e cinquenta paralelogramos. Que eu posso formar com esse fecho de retas. Com essa rede de retas aí. Tá aí. Cento e cinquenta. Vamos adiante. Questão setenta e dois. Muito bem. Vamos copiar essa questão. Questão setenta e dois. Fulvestre, São Paulo. Numa primeira fase de um campeonato de xadrez, cada jogador joga uma única vez contra todos os demais. Nessa fase foram realizados setenta e oito jogos. Quantos eram os jogadores? Então, por exemplo, quando eu falo que o jogador A joga com o jogador B. Então, houve esse jogo. A vezes B. B vezes A. É o mesmo jogo. Na fase. Na primeira fase. Na primeira fase. Aliás, na primeira fase. Você tem o jogo A vezes B. Você não tem B vezes A. Você tem o jogo A vezes B. Tá certo? Então, isso aqui nós podemos até... Aí diz aqui. Cada jogador joga uma única vez contra todos os demais. Então, joga uma única vez. Nesse caso aqui nós podemos até desconsiderar. Esse aqui. Então, só tem aquele ali. Nessa fase foram realizados setenta e oito jogos. Então, eu só conto o caso A, B. Eu não conto o caso B, A. Então, vamos dizer que são N jogadores. Então, é um caso... Como eu conto só uma vez. Eu contei o caso A, B. Eu não conto o caso B, A. Então, é um caso de combinação. A combinação dos N jogadores. Dois a dois. Para ter um agrupamento aqui. Um jogo. Eu preciso de dois. Dois jogadores. Isso aqui dá setenta e oito. Então, tem que resolver essa equação. Então, vai ficar como? Aqui fica. Fatorial de N. Aqui. Fatorial de N menos dois. Fatorial de dois. Isso aqui é o setenta e oito. Vamos reduzir aqui. Então, fica N, N menos um, N menos dois. Parou. Sobre. Aqui, N menos dois fatorial. Dois fatorial. Isso é igual a setenta e oito. Cancela aqui. N menos dois fatorial. Cancelou. Nós temos isso aqui. N vezes N menos um sobre dois é igual a setenta e oito. Portanto, N que multiplica N menos um é igual a cento e cinquenta e seis. Quando eu faço dois vezes oito e dezesseis, um, dois vezes sete, quatorze, um, quinze. Aplicando a distributiva aqui. N ao quadrado menos N. Já estou isolando aqui no primeiro membro. Temos essa equação do segundo grau aqui para resolver. Temos essa equação. Então, vamos ver. Então, vamos lá. Então, delta vai ser B ao quadrado. Vai ser um menos quatro vezes A, vezes C. B, portanto, delta vai ser um menos vezes menos mais. Aqui vai dar mais seiscentos e vinte e quatro. Mais seiscentos e vinte e quatro. Isso aqui vai dar seiscentos e vinte e cinco. Portanto, N vai ser menos B. Fica um mais ou menos. Raiz seiscentos e vinte e cinco é vinte e cinco. Sobre dois vezes A, dois. Então, o N1. Um mais vinte e cinco. Vinte e seis sobre dois. Treze. Está aqui uma raiz. Agora, N2. Um menos vinte e cinco, menos vinte e quatro. Sobre dois. Menos doze. Essa aqui não serve. Porque é número de jogadores. Essa aqui não serve. Então, a resposta é treze. Portanto, é a letra D. Está aí. Vamos adiante. Muito bem. Questão setenta e três. Oeste. Todas as N capitais de um país estão interligadas por estradas pavimentadas, de acordo com o seguinte critério. Uma única estrada liga cada duas capitais. Com a criação de duas novas capitais, foi necessária a construção de mais vinte e um estradas pavimentadas para que todas as capitais continuassem ligadas, de acordo com o mesmo critério. Determina o número N, aqui, de capitais que existiam inicialmente nesse país. Então, olha só. Eram N capitais, interligadas por estradas pavimentadas. Então, uma única estrada ligava essas duas capitais. Agora, o que aconteceu? Foram criadas duas novas capitais. Foram criadas duas novas capitais. E aí, o que aconteceu? Houve uma cresce, foram necessárias a construção de mais vinte e um estradas. Então, veja bem. Como eram N estradas, eram N capitais. N capitais, por exemplo. As capitais AB, olha só. Então, como tem uma única estrada ligando a AB, a capital A, a capital B. Então, o par AB já me dá uma estrada. O par BA é a mesma estrada. Então, olha só. O par AB e o par BA é a mesma coisa. Então, não importa a hora que é uma combinação. Veja bem. Com N estradas, você tinha um número X de... Aliás, com N capitais, você tinha apenas... Você tinha um número lá de estradas ligando elas. Aumentou duas capitais. Duas novas capitais foram aumentadas mais vinte e um estradas para interligá-las. Então, o que aconteceu? Antes eram N capitais mais duas, N mais dois. Então, olha só. Então, a combinação desse número N mais dois, tomar dois A2, que seria todos os pares AB, AC, AD, BC, BD, que seria as estradas ligando essas capitais. Então, é esse número de combinação aqui. São N mais duas capitais. Combinados dois A2, eu formo os pares. Isso aqui me dá o quê? O número de estradas que tinham antes, que era o quê? Combinação de N, dois A2. Agora, mais vinte e um. Então, olha só. Quando eram N capitais, qual era o número de estradas? Combinação de N, dois A2. Esse par aqui já me dá uma estrada. Então, antes era combinação de N, dois A2. Aumentaram duas capitais. O número de estradas agora, ligando elas, vai ser combinação de N mais dois, tomar dois A2, igual ao número de estradas que tinham antes, mais vinte e um, que foi o acréscimo. Então, tem que resolver essa equação. Então, vai ficar, vou indicar aqui, vai ficar fatorial de N mais dois sobre... Quando eu faço N mais dois menos dois, dá fatorial de N, vezes fatorial de dois. Isso aqui é igual... Aqui fica fatorial de N, N menos dois fatorial, vezes dois fatorial, mais vinte e um. Então, só conferindo. Fica fatorial de N mais dois, sobre fatorial de N mais dois menos dois, então dá fatorial de N, vezes fatorial de dois. Aqui fatorial de N, sobre fatorial de N menos dois, fatorial de dois mais vinte e um. Eu vou reduzir aqui, vou fazer o seguinte, nesse primeiro membro, eu vou reduzir até fatorial de N, e aqui eu vou reduzir até fatorial de N menos dois. Então, vai ficar assim, então fica N mais dois, N mais um, agora N fatorial, sobre N fatorial, dois fatorial, isso aqui é igual, então N, N menos um, N menos dois fatorial, sobre, N menos dois fatorial, dois fatorial, mais vinte e um. Aqui é vinte e um. Cancela aqui, N fatorial com N fatorial. Vou cancelar N menos dois fatorial, com N menos dois fatorial. Então, o que ficou? Olha só, eu tenho isso aqui agora, então N mais dois, vezes N mais um, sobre dois, isso aqui vai ser igual, N que multiplica N menos um, sobre dois, mais vinte e um. Aqui mais, vinte e um, tá? Vinte e um. Isso aqui, tá aqui. Vinte e um. Pessoal, é o seguinte, o tempo aqui, o tempo está acabando, essa equação aqui agora, peço a vocês que terminem de resolvê-la, é uma solução tranquila, você vai encontrar o valor de N, capitais que existiam antes nesse país. Então, nós ficamos por aqui, eu agradeço a atenção. V drago, kalm, e... E aí E aí E aí para o início do vídeo. para o início. para o início. para o início.